O Evrotel acolheu durante quatro dias o que de melhor existe no Conselho de Arreolos em mais uma ação de promoção dos municípios alentejanos. A iniciativa, feita em parceria com o Grupo Diário do Sul, decorreu entre 24 e 27 de setembro, pondo em destaque a gastronomia e o artesanato típicos deste Conselho do Distrito de Évora. Esta foi a quarta edição da iniciativa, realçando a organização que, de uma forma geral, estas ações de divulgação têm estado a correr muito positivamente. Temos tido uma boa adesão por parte dos municípios e também para os nossos clientes tem sido muito interessante poderem conhecer, além da cidade de Évora, um bocadinho mais da região que está aqui circundante. Tendo oportunidade, podem ir até ao local, mas caso não tenham, sempre ficam a conhecer um pouco mais da gastronomia e do artesanato local mais generalizado da região. O cliente estrangeiro e de fora de Évora e da região fica satisfeito por poder ver o artesanato e poder até levar algumas lembranças para a sua casa. E, por outro lado, o cliente de Évora também vê o hotel mais dinamizado e com iniciativas fora do comum do DAD, do nosso hotel, que é muito frequentado pelos habitantes de Évora. Perguntava-lhe, então, em relação aqui ao Conselho de Arraiolos, que está em promoção e que está a promover-se durante estes dias, o que é que se destaca e o que é que vai estar, nomeadamente, na parte do vosso restaurante? Ora, no restaurante vamos dar ênfase às empadas de arraiolos, às queijadas de arraiolos e aos pastéis de tocinho, que são três dos elementos gastronómicos mais simbólicos desde o município. E depois, para além disso, temos os pratos regionais típicos do Alentejo, as migas de pão enchidos, a sopa de cação, o borrego, enfim, esta gastronomia que é tão típica desta região e também da Arraiolos e que trazemos regularmente ao nosso restaurante. Por sua vez, o município de Arraiolos também se mostrou satisfeito com a realização do evento. Nós fomos desafiados para participar nesta iniciativa, pelo Evrotel e também esta iniciativa do Diado do Sul, que desde logo decidimos aceitar, obviamente, porque entendemos que é destas parcerias que resultam boas ações. E esta é, sem dúvida, uma boa ação, desta vez com o município de Arraiolos, onde podemos mostrar das melhores iguarias que temos em termos da gastronomia, mas também o nosso desanato, que também é bem conhecido de todos. Não podíamos deixar de trazer para o Evrotel este grande investimento que fizemos, que é o Centro Interpretivo do Tapete de Arraiolos, que tem recebido milhares de turistas e os turistas ficam aqui no Evrotel. Portanto, nada melhor do que também dar-lhes a conhecer, que podem dar um saltinho a Arraiolos, conhecer o Centro Interpretivo, conhecer a história do tapete e conhecer, ver ao vivo, uma bordadeira a cozer o tapete de Arraiolos, que está, portanto, todos os dias no centro. Dizer também que há outro evento que também estamos aqui a divulgar, que é a Mostra Gastronómica e a Feira do Tapete e o Festival da Empada. Portanto, vai decorrer de 30 de outubro a 8 de novembro e lá estarão todas estas iguarias, todo este artesanato e muito mais para oferecer a quem nos visita durante estes dias no Arraiolos Multiusos. Quando se fala em Arraiolos, os seus tapetes são a primeira referência que surge associada a este território. Ultimamente, também as suas empadas têm vindo a destacar-se, até porque já são uma marca registada. Não obstante, a gastronomia e o artesanato deste concelho são bastante mais ricos e alguns destes produtos puderam ser apreciados na mostra realizada no Evrotel. Durante o evento, os participantes destacaram precisamente a importância de dar a conhecer os seus produtos numa iniciativa como esta. Eu às vezes venho a Évora e até penso, portanto, estrangeiros aqui em Arraiolos não vão, portanto, se nós divulgarmos, é capaz de aparecer a mais. Estrangeiros, eu não sei. Pessoas que às vezes veem os tapetes, mas também não sabem como não se faz. Portanto, se for é o sítio certo, para nós também é bom dar a conhecer a nossa arte. Que impacto é que tem vir dar a conhecer, portanto, neste caso, aos turistas, o vosso produto fora da vossa terra? Pois, para já é uma primeira experiência, independentemente das feiras que nós fazemos lá, a feira do tapete está na rua, a mostra gastronómica, que nós também vamos estar lá presentes, mas em termos destas iniciativas, é a primeira vez que venho a se experimentar. A sua opinião acha que poderá ser vantajoso? Sim, acho que sim, que, pelo menos para nós e para a terra também, acho que vai valer a pena. Vamos esperar uma nova oportunidade, acho que vale a pena. E vamos ver se o turista aparece. O Evrotel, em conjunto com o Grupo Diário do Sul, vai dar continuidade a estas ações de divulgação dos conselhos alentexanos e atempadamente irá divulgar o próximo município que vai promover o seu território neste espaço hoteleiro.